Olá criançada, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos nos divertir. Vamos fazer um jogo de adivinhação. Qual é o animal? Vamos repetir. Quem aí já adivinhou? Quem já sabe? Eu sei. Galinha, muito bem. O próximo. Ah, esse é muito fácil. Tenho certeza que vocês já sabem. Gato, quem acertou? Vamos para o próximo. Ai, que susto. Fiquei com muito medo agora. Qual será esse animal? Podia ser o leão, mas era o tigre. Eu duvido que vocês acertem. Tenho certeza que ninguém sabe. Tô brincando. O cachorrinho, né? Vamos para o próximo. E agora? Qual é esse animal? Quem disse vaca? Errou. É o touro. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Qual é esse animal? Quem disse macaco? Acertou. Que animal é esse, gente? Quem é que sabe? É o senhor bode. Muito legal. Adorei esse vídeo, pessoal. Vamos fazer uma segunda parte depois, ok? Os beijos para vocês. E se inscrevam em nosso canal. Temos vários outros vídeos sobre tabuada, vídeos sobre vogais, vídeos sobre cores. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Não se esqueçam de curtir e de compartilhar esse conteúdo com os seus amiguinhos, ok? Beijos e até a próxima.